Olá amigos ouvintes que tá acompanhando o repórter, fala sério Manhã hein, manhã de quarta-feira Deixa eu mostrar pra você aqui ó, ó, acerola Você que tá acompanhando aí a programação Nessa manhã de segunda, de quarta-feira Eu quero mostrar também pra você que tá tendo uma xixa aqui né senhora Ó, e a banana da terra Também tem um feijão verde aqui, olha Feijão verde, verde Ah, também tem um quiabo Você que tá acompanhando o repórter, fala sério Nessa manhã É, amanhã o pessoal que já levanta cedinho já, viu Cedinho já, pra trabalhar Porque aqui é assim ó, bem movimentado Aqui ó, ó, olha que coisa natural Aqui é tudo natural, rapaz, tudo natural Aqui ó, olha que uva bonita viu Milene Hã, com certeza, é docinha viu Então, vem com a gente porque Aqui ó, a gente tá mostrando também o verdinho hein Ó o verdinho, ó o cheiro verde É Tá aí, você que tá acompanhando o repórter Fala sério nessa manhã A galera que tá acompanhando aí A programação junto com a gente E a gente vai Aqui ó, a galera aí Conectado A senhora já ali ó Selecionando já Mercadoria E isso é muito bom Pra quem tá É assistindo em outra cidade Né, o cara E aí meu véio, como é que tá tu macho véio? Eu também tô bem, graças a Deus Tô com saúde Tá trabalhando Tô trabalhando Tô trabalhando em que caba macho? Eu sou calceiro Quanto é que é uma viagem pra ir lá no cãe Com a carroça de mão e voltar? É, sem conto Aí sim, agora eu encontrei o carroceiro macho Valeu então Olha ó Deixa eu ir pro lado de cá Porque Aqui ó É show hein Olha, tem um peixe lá hein man Ó o peixe Aqui tem Você que tá acompanhando o repórter Fala sério E aí cara Como é que tá tu macho véio? Bem graças a Deus Melhor agora que choveu viu? Deu a chuvinha As coisas tá melhorando Tempero verde vai abaixar o preço? Tempero verde a partir de agora Vai subir mais um pouco Viu? Ó o peixe Quando a chuva vem Aí é que ele cresce mais o preço Viu? É né? O peixe veio hoje a 3 reais Isso aumentou véio? Aumentou Hoje é 3 reais Aí agora daqui a 30 dias Que as coisas melhoram mais Se a chuva der mais Vai continuar Se a chuva parar E agora aqui vai ser que tá aqui ó Vixe e a irrigação né? A irrigação acaba com chuva Ok E quem é esse rapaz que tá aqui ó Aqui é a Erika do Café A Erika do Café é famosíssimo Ô Erika Mandinha Ó a Milene disse que você fez Quanto passa aqui Ela já te viu já Ela passou aqui em frente macho véio Ela viu tua barraca e ela te conhece E quem é que tá falando no radinho aqui agora? É? Pronto 3 milene Valeu então Valeu Valerio Olha aí Deixa eu Mas isso é muito bom Olha aqui tem Ô Galega Como é que tá tu Galega? Bem Tu tá se organizando agora né mulher? Tá chegando agora Isso 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 Vem cá o tempero verde Abaixou o preço? Não Tá fazendo subir agora viu? Por que? Se tá chovendo mulher? A gente choveu ontem amigo É assim é? E é mágica é? É mágica Mas ó Tudo qualidade ó Mas eu tô vendo É verdade É verdade Qualidade E tem o machixi também né? Machixi, feijão verde Valeu então Olha aí O pessoal da Motofama aí ó Galera aí Deixa eu dar um zoom aqui ó Aê cabarré Retorna aí nos estúdios